O Enix Canal Notícias e Varidades Olá! Informações da internet e grupos de notícias do WhatsApp dão conta de que aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares MG. Desta vez o homicídio aconteceu no início da tarde deste domingo 15, 09, na Avenida Ibituru e na bairro Vila Isa em Governador Valadares. Segundo informações, a vítima de 25 anos estava em um bar quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e o carona desceu, comprou um cigarro e ao sair efetuou a princípio três disparos de arma de fogo nas costas do homem que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar foi acionada, deslocou rapidamente até o local e deparou com a vítima caída ao solo já sem vida. A vítima, segundo o informado, possui diversas passagens no meio policial e no mês de março deste ano ele foi preso por tráfico de drogas no bairro Fraternidade. Após alguns levantamentos, os militares realizam um intenso rastreamento ou para localizar e prender os autores. Vamos aguardar maiores informações sobre o caso. Colaboração de Poenix Canal Notícias e Varidades Inscreva-se no canal se ainda não for inscrito e ajude o canal a crescer. Clique no joinha e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Obrigado. Valeu. Poenix Canal Notícias e Varidades Olá. Informações da internet e grupos de notícias do WhatsApp dão conta de que Aconteceu mais um homicídio em Governador Valadares MG. Desta vez o homicídio aconteceu no início da tarde deste domingo 15, 09, na Avenida Ibituru e na bairro Vila Isa em Governador Valadares. Segundo informações, a vítima de 25 anos estava em um bar quando dois indivíduos chegaram em uma motocicleta e o carona desceu, comprou um cigarro e ao sair efetuou a princípio três disparos de arma de fogo nas costas do homem que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A polícia militar foi acionada, deslocou rapidamente até o local e deparou com a vítima caída ao solo já sem vida. A vítima, segundo informado, possui diversas passagens no meio policial e no mês de março deste ano ele foi preso por tráfico de drogas no bairro Fraternidade. Após alguns levantamentos, os militares realizam um intenso rastro.